Não se trata mais agora, de jeito nenhum, dessa tristeza que está nas pessoas, de ver o lobo sentado esse tempo todo olhando, de ver o tion falar com a cabeça baixa e ir embora, de ver qualquer um falar aqui de uma pessoa que chegou, Júlio, eu vou embora, porque isso aqui está muito triste. Não se trata mais da gente abaixar a cabeça, porque alguém tem qualquer proposta melhor que a gente. Se trata da gente levantar a cabeça e ter a dignidade, a coragem de trazer de volta a história, a de volta a militância do PSDB, o direito de participar e de ter voz. E o direito de botar para fora desse partido, práticas que foi que nos fizeram sair e afastar do PMDB. E que estão trazendo de novo para essa casa. Ao vermos aqui, uma pessoa humilde, mas trucando roxo, tanto quanto eu, que viu desde a época de eleger o Mário Covas, quando ninguém acreditava que o Robertinho fala isso, eu me senti pequeno, eu me senti ignorante, eu me senti traído, eu me senti ingênuo. Porque enquanto eu estava trabalhando, tinha noite para dar continuidade ao trabalho do lobo, que desde o primeiro dia fez isso para trabalhar para um acordo na majoridade e não conseguia, e aí eu trabalhava para fazer no proporcional, nos traíam pelas costas. Com práticas que nós não vamos concordar e permitir que venha para dentro do PSDB. Eu vou denunciar todas depois dessas eleições. Essa história de chamar as pessoas, coagirem, ligar na casa das pessoas várias vezes oferecendo, e eu mantenho um membro do nosso partido e conversar com essa pessoa no shopping, eu autorizei, sugeri na verdade, o que ele queria fazer. E existia essa pessoa que estava oferecendo dinheiro, só que essa pessoa nunca esteve no PSDB. No telefone ele mentia que era do nosso diretório. Ele não sabia nem explicar de que zonal ele era, ele era do estadual. Do estadual ele é de outro partido, porque no nosso todo mundo tem zonal para poder participar de qualquer outro diretório. Ele está em partido que nem diretório zonal tem, que não tem história. Essa história de falarem aqui que nós não chamamos esses vereadores ou outras pessoas, que não está restrito a vereadores não, que ali tem muitos sofrendo, chorando, tanto quanto o Pedro disse do Rolim, e a verdade tem mais ali, querendo estar conosco e que não está conseguindo mais virão, Pedro. Tenha calma que no processo eleitoral estarão conosco. Pelo menos nem todos, mas a maioria terá que vir. Assim como a maioria dos membros do PSDB, nós vamos ter que trazer de volta. Essas pessoas foram enganadas, porque trocaram esse plenário, trocaram o diretório municipal, trocaram a executiva por gabinetes, para poder oferecer cargo e benefícios em conversa de pé de ouvido. Não tem nenhum aqui que teve uma conversa de onde iria votar ou decidir o seu voto, que fosse nessa turma, que não fosse nesses gabinetes, ou escritório de deputados. Chegaram a querer propor quem será o próximo candidato do PSDB, que de novo não será um tucano, um senador. Nós estamos com saudade de Fernando Henrique Maricóva, senador. Aqui não era senador. Aqui no São Paulo e no Brasil existia liberdade naquele Senado. Hoje a gente vai pedir, pelo amor de Deus, para senadores de outros estados, porque o nosso partido não tem nem compromisso com a ética. Não tem nem compromisso direito, na verdade, do nosso partido, não tem compromisso com a história do PSDB. Não tem compromisso com o nosso estado. A gente não tem para quem pedir. A gente, na época do Fernando Henrique e do Covas, ninguém pedia nada. Eles enxergavam. Eles davam a linha. Eles davam o horizonte. O Senado era forte. O Senado era o orgulho. Dali saiu um presidente da República e um governador. Cadê São Paulo? Da onde saiu? Saiu pessoas que estão fazendo dossiês? Saiu pessoas que estão tentando nos derrotar por baixo do plano? E agora nós estamos ouvindo de pessoas que estão querendo oferecer vaga do Senado, do PSDB, para outro partido de novo? O que é? Acabou o diretório? Acabou o diretório nacional? Acabou o diretório estadual? Acabou esse diretório municipal? Está sendo substituído por baixo de dor? É lá que ele diz que a militância é mentira. A militância está aqui. O sangue do PSDB está aqui. A história do PSDB está aqui. E nós vamos ganhar essa eleição agora de qualquer jeito. Eu saio hoje de qualquer conversa do diálogo. E vou à luta para derrotar. Para derrotar essas práticas que nos fizeram sair do PVDB e criar o PSDB. Pelos homens, pela história do partido. Nós vamos trazer alegria e uma grande vitória da 22. Chega de conversa da minha parte de novo. Eu vou trabalhar 24 horas do meu para derrotar esses caras que estão querendo aclamar do nosso partido. Aplausos 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 Aplausos